E aí garotinho e garotinha, beleza? Você que clicou nesse vídeo tem dúvidas de como usar o presente progressivo o tão temido present continuous in English não é verdade? Então fica comigo até o final desse vídeo que você hoje, além de você aprender de uma vez por todas como e quando usar esse tempo verbal sem ficar cagando regra aqui você também vai ganhar um presentaço então se prepara, pega papel e caneta, dá pausa porque se você ainda não é meu aluno, se você ainda não é meu seguidor se você ainda não é inscrito no meu canal, hoje eu te conquisto Bora! Então vamos lá, antes de eu entrar aqui na tela do meu computador eu queria que você abrisse o seu coração, tá? Realmente, abra o seu coração porque o que eu vou explicar pra vocês aqui vai ser um jeito mais simples de você aprender e não tenha medo caso chegue uma mensagem subliminar na sua cabeça assim é só isso mesmo? Nossa, tá tão fácil porque essa é a minha missão, facilitar esse entendimento beleza? Bom, então bora lá pro computador como vocês podem ver aqui, o present progressive mais conhecido como present, como presente progressivo também temos outras nomenclaturas como presente contínuo o que é uma gramática normativa? gramática normativa é quando alguém escreve pra você assim é feito com o to be mais o verbo no gerúndio ok? pronto isso aqui é o presente progressivo a gramática como eu explico pra vocês vai ficar muito simples e eu quero que vocês realmente aceitem isso então para tudo o que você tá fazendo desliga tudo pra vocês entenderem o que eu vou falar pra vocês presente progressivo você, ó, deixa eu ter que escrever direito aqui, ó progressivo você vai usar presta atenção vai usar com as ações ações que você ou melhor ações que estão acontecendo pode ser neste exato momento ou nesse momento da minha vida ok? pronto então, tudo aquilo que está acontecendo naquele momento da sua vida ou nesse exato momento você vai usar esse tempo verbal ok? não vou entrar aqui nas regras ainda beleza? agora eu vou explicar pra vocês como que nós fazemos a conexão com o nosso português olha pra mim pra câmera aqui, ó esquece a tela do computador um pouco, ó nós vamos fazer agora como nós, no inglês raiz conectamos já o que nós sabemos em português pra você aprender o inglês e nós vamos fazer o seguinte vamos pra tela do computador, ó quando os verbos em português tem a terminação ando, endo e indo já parou pra pensar que alguns verbos estão sempre com essa terminação ó comendo bebendo estudando trabalhando e etc bom, ó então a gente já está conectando então toda vez que eu tiver um verbo com esta terminação no nosso português eu vou conectar com o que eu vou aprender agora que é o presente progressivo do inglês que ele é feito da mesma forma que no português então quando as pessoas falam pra você não traduzir você não pode entender tipo, ó não vou traduzir literalmente tudo não, porque aqui é um exemplo claro que você vai usar o seu português com o inglês então quando eu faço no português eu estou comendo ó ela vou pular aqui desculpa a digitação ela está estudando nós estamos trabalhando qual foi o outro verbo que eu pus aqui? ah tá e eles eles estão bebendo percebam que essas ações quando elas estão conjugadas desta forma com endo, ando e indo quer dizer que aquilo está acontecendo naquele momento e no inglês é igualzinho é só eu usar daí aquela regrinha que nós aprendemos lá em cima que é usar o verbo to be mais o outro verbo que seria o verbo que vai ter o endo, ando e indo junto com o ing então qual que é a conjugação do verbo to be no presente? porque nós estamos falando de presente então fica I am que mais? you are he is junto comigo vai fazendo aí mentalmente she is que mais? it is we are you are e they are então tudo aquilo que eu for fazer que for estar fazendo alguém estiver fazendo eu vou usar estas estruturas aqui mais o verbo no gerúndio então eu vou pegar aqui bem no meio aqui ó e vou fazer isso aqui ó mais olha que legal mais o verbo no gerúndio beleza? e no inglês o verbo ele não flexiona o que que é não flexionar? é aquela situação onde você fala comerei comia comeriam então esse tipo de coisa no inglês não acontece você pega a sua forma do presente e aumenta simplesmente o ing então quando ele fala assim pra você eu estou comendo você pensa no verbo comer beleza o verbo eat boa eu estou I am comendo como é que eu falo comendo aí que vem o tch você junta o ing então qualquer verbo que você coloque aqui você transforma esta frase aqui no gerúndio I am eating you are eating he is eating she is eating it is eating we are eating you are eating they are eating ok? eating se você for britânico usa eating se você quiser o inglês americano usa eating tá? é uma questão de sotaque então é assim que nós vamos construir o presente progressivo usando o verbo to be sim que é a gramática normativa junto com o próximo verbo mais o ing tá? mais o ing vou colocar até ele minúsculo aqui pra ele não ter problema aqui mais o ing pra indicar que a ação está acontecendo agora eu não preciso usar exatamente a palavra agora então ó eu estou comendo tá? agora beleza? vamos supor agora ó eu posso simplesmente como é que fica a tradução ó I am o que? eating palavrinha agora now que mais? ela está estudando she is como é que o verbo estudar? study ah meu professor aqui eu tiro o y ponho o y o que que eu faço? em nenhum momento na nossa regra eu falei pra dirar alguma coisa e pra não só pra aumentar você vai aumentar o ing então coloca o ing mesmo depois do y ó she is studying vamos colocar aqui ó ela está estudando este mês sei lá é uma brincadeira aí pra gente ver que quando a gente aprende fazer qualquer coisa que você coloca ali não muda a estrutura então she is studying this month pronto nós estamos trabalhando na empresa não em casa em casa então nós como é que é? pensa comigo aí vai como é que nós estamos em inglês? we are o que? trabalhando faltou o r ali né vamos colocar aqui então o verbo trabalhar é work eu já descobri que com a terminação ando vou até sublinhar aqui pra vocês ó ó o final ando ando e indo no inglês eu já sei que eu vou usar o ing ando ando ó comendo ó é que aqui não tem caindo mas você podia pôr fallen tá? lembrando que essa estrutura vai tá junto com o verbo to be essa é a regrinha que vai te ajudar a entender tá? então aqui ó ing ing então we are o que? working at home tá? we are working at home eles estão bebendo they are o que? drink o que? muita gente para aqui they are drinking eles estão beber não é assim a gente tem que lembrar da regra esse ando ando indo é o ing então they are drinking agora que vocês já entenderam como fazer este tempo verbal aqui na afirmativa então tudo isso que eu falei aqui pra vocês ó vou até copiar aqui ó pra vocês entenderem ó ó eu vou colocar aqui ó interrogativa interrogative tá? aí eu coloco aqui ops aí e aí eu vou inverter ó por que que eu vou inverter? porque no inglês nós temos sempre que começar uma pergunta com um verbo auxiliar ou um pronome interrogativo um w, h, né? mas aqui a gente tá falando do verbo to be então qualquer coisa que eu qualquer pergunta que eu queira fazer ó se essa frase aqui eu quiser fazer uma pergunta eu vou usar o eu vou inverter eu coloco o em lá atrás e coloca a pessoa am I eating? are you are you eating? is he eating? is she eating? is it eating? tá? are we eating? are you eating? are they eating? tá? lembrando pessoal que você pode fazer isso com qualquer verbo vamos trocar aqui vou colocar o work ou então posso colocar o write eu posso colocar o write assim, né? ah, uma dica legal agora se você se no verbo ele terminar com o e tá? você tira você tira então por exemplo aqui ó love live você tira o e tá? porque o som do i com o e junto fica o mesmo então você tira então fica living tá? ou por exemplo temos o verbo love loving temos o verbo like também ó vai tirar liking é esquisitíssimo falar like mas tudo bem existe né? então eu vou colocar aqui por exemplo I am teaching pronto tá aqui ó I am teaching que é o verbo teach mais o ing pra fazer o que? pra fazer a pergunta pronto top are you teaching? are you learning? boa agora a gente tem que aprender a fazer o que? a negativa tá? não sai do vídeo não tá pessoal? aliás se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve aí porque vai vir muita coisa legal ao longo desse ano aqui são mais de 100 vídeos aí que eu preparei pra vocês e tem muita gramática boa aí então pra eu fazer a negative dessa estrutura eu simplesmente vou continuar usando sempre o que? o que eu já aprendi no na forma afirmativa como é que eu faço a negativa de qualquer auxiliar? eu aumento o que? aumento o not cara ó eu aumento o not então eu coloco aqui ó o not eu posso depois fazer as contrações? pode então ó I am not eating you are not aqui ó you are not vamos trocar aqui ó you are not listening you are not listening você não está o que? ouvindo you are not opening the book he is not she is not it is not we are not you are not aliás dentro deste canal aqui tem um vídeo onde eu falo a diferença do do not e do don't mas não tem problema nenhum eu fazer algo assim como eu tô mostrando pra vocês tá? aren't he is not só o not que não dá pra fazer né? o I am not você não consegue contrair então fica sempre I am not tá? então acredito que vocês aqui tenham entendido esta parte bem simples é só você juntar isso aqui com isso aqui né gente? acho que vocês entenderam né? I am not not no caso não dá pra fazer você coloca o not aqui you aren't vou deixar o not pra não ter confusão he is not she is not pronto então aquilo que você não está fazendo você usa sempre essa estrutura lembrando então que presente progressivo você vai usar com ações que estão acontecendo neste momento neste exato momento ou então nesse momento da sua vida tá? conectando com o português quando os verbos tem em português tem a terminação andu andu indo comendo bebendo e estudando agora eu vou deixar aqui alguns o que? exercícios pra você deixar pra mim aqui ó nos comentários exercícios bora lá ó já vão anotando aí exercícios traduzir para o inglês vamos lá ele está dirigindo o carro pronto ela ela está viajando para a Europa que mais? vou colocar mais vou colocar 4 5 vai pra vocês colocarem aqui dentro dos comentários ela está viajando na Europa ó está chovendo presta atenção aqui quem é que está chovendo? é você que está chovendo? não quem é que chove? o tempo ah qual o pronome que eu uso pro tempo? se vocês quiserem que eu fale mais sobre pronomes você manda aqui nos comentários está chovendo 3 enviando um e-mail que mais? elas estão essa aqui é dura ó costurando aqui vocês só vão precisar saber ó o que é o verbo costurar porque o ando você já sabe o elas estão também tá bom? então manda pra mim essas frases aqui nos comentários que eu vou vir um por um e vou dizer pra vocês se vocês acertaram ou não beleza? então bora aqui pra câmera vem aqui muito obrigado acredito que depois dessa aula essa estrutura do presente progressivo não tenha ficado mais nenhuma dúvida se você quiser aprender mais tempo verbal quiser aprender muita coisa por um precinho ó camaradíssimo temos aqui embaixo no link o segundo link da descrição o inglês raiz que é o meu curso que é um curso otimizado que eu preparei pra galera saindo completamente básico e entrar nesse ciclo do intermediário junto com a gente pra assistir as lives que tem acontecido toda terça toda quarta e toda quinta seis horas da manhã amanhã por exemplo já tem aula seis horas da matina então se você quer fazer parte desse ciclo de pessoas que falam inglês que já se comunicam por apenas 197 reais ou até 12 parcelas de 19 reais você pode aprender tudo isso e muito mais e todos os outros tempos verbais tá bom pra conhecer um pouquinho mais pra esse vídeo não ficar muito longo clica aqui embaixo no segundo link porque no primeiro link nós temos o presente que é o meu ebook 500 mais mais de 500 frases aí todas com áudio de inglês nativos americanos em diversas situações do dia a dia pra te ajudar aí a melhorar o seu listening porque se você tem um listening bom com certeza você vai ter um speaking muito bom beleza pessoal então se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve agora já ativa o sininho porque amanhã nós temos aulas e todo dia este mês e mais o próximo mês teremos vídeos são 100 vídeos que eu preparei pra você durante 100 dias beleza e me segue nas redes sociais os links estão todos aqui na descrição até amanhã book book book